O cantar não faz preguiça, o cantar não faz preguiça, mesmo quando há dinheiro. E mesmo quando há dinheiro, eu às vezes vou à missa, mas tu no mar vais banheiro, tu tens cara de excomungado, e no vão com muito dinheiro. O solúrico está na França, tem sete potes e um penico, ele saiu daqui pobrezinho, mas agora está muito rico. O trabalho me dedico, o trabalho me dedico, e é isso o desempenho. Olha que eu não estou rico, mas eu calos na montanha, e se calhar em Portugal, não te faço o desempenho. Meus amigos um abraço, meus amigos um abraço, por Deus estamos prossegidos. Eu venho à Santa Marta, para conviver com os meus amigos. E aí alguns já estão falecidos, que é isso que deixa soldados. E um homem às vezes chora, e se caso é humildade. Hoje deixa-te estar à vontade, hoje deixa-te estar à vontade, pelo que te vou contar. Pelo que te vou contar, que se alguns alheias já foram, que nós hoje estão a festejar. Que Santa Marta da Faupirra, que Santa Marta da Faupirra, nos dê a benção na hora. Que nos dê a benção na hora, que nos dê a boa viagem, quando daqui formos embora. Que nos dê a benção na hora, que nos dê a benção na hora, que nos dê a benção na hora. E escutai a minha voz, ela vos acompanha convosco, e fica no meio de nós. Já se falou em riqueza, já se falou em riqueza, em casa tenho um ao prender. Em casa tenho um ao prender, há quem não saia daqui para fora, e no país se defende. Agora eu vou entrar, a cantar à desgarrada, pois bem sabês que eu não brinco. Pois bem sabês que eu não brinco, pois agora sabês quatro, entrei e eu já sou a mentir. Eu gosto de ver cantadoras, pois hoje em dia há muita gente, e eu por esse mundo o caminho. Não te percas no caminho, não te percas no caminho, não te percas no caminho. Por que terás salvação? Não te percas no caminho, não te percas no caminho. Por que terás salvação? Eu gostei da tua entrada, dou-te um aperto de mãos. Pela tua entrada, Ribeiro, foi entrada com educação. Agora para o seu rico, de rico estava a brincar. Se tens dinheiro ou estás teso, eu não me importo nem vou importar. E se tens muito lá no banco, mataste-te a trabalhar. Foi uma quadra vulgar, foi uma quadra vulgar, da boca deste solteiro. E tu abres a boca à toa, estás sujeito a levar no pé. É você que foda-se. O meu nome é Salurico. O meu nome é Salurico. Já se meu pai se chamou. Já se meu pai se chamou. E tu ainda não emigrastes Porque a mama não acabou. Olha que eu fui à vontade Olha que eu fui à vontade Como vê estão no estrangeiro E hoje fiquei contigo De ouvir este amigo rei Agora vais ouvir o malheiro Agora vais ouvir o malheiro Que quem sabe se espreguiça Que quem sabe se espreguiça E migrei-se a por descoberta Para as terras da Suíça E quando eu saí de Portugal Pudei-se crer que eu era a boa fregues Com 17 anos de idade Ganhava 180 contos pro meu O meu pai também era imigrante E o meu pai também era imigrante E olha que isto não me aborreça E se hoje imigrante são Ele só meteu o bicho na cabeça Se há-me grata de conversar Ao ouvir este malheiro E o cantar é meu desporto E o cantar é meu desporto Seja rico ou que não seja Olha é saído do teu portão Vou responder ao selorio Ele disse que não se acabou a mamar Digo-te com teoria Nunca fui imigrante amigo Levo o meu dia a dia Mas vais esperar um pouco Num dos vinhos armados em loucos E se tu estares bem na vida Olha foi com a ajuda dos outros Põe-me uma pete madrugada Põe-me uma pete madrugada Põe-me uma pete madrugada Olha vou tomar café Neste mundo meu amigo Cada um é como é Algo em foi vão imigrar Muita gente é assim Pro canto é mais sagrado Pro canto é mais sagrado O meu pai se entre mim Se não o meu filho seja rindo Agora é pra ti melhor Todo domingo vou à missa E antes te dei a saúde Pra trabalhar na fria Obrigado Obrigado Digo Às vezes é um inferno A possedida de imigrante Às vezes é um inferno Mas tenho aqui a quadra feita Na minha terra me governo Vós só sois imigrantes Porque a culpa é do governo Eu vou vos dizer porquê E não vou deixar cá engodos Olha que a culpa é toda deles Porque devíamos ter cá a todos Eu respeitava-vos a todos Eu respeitava-vos a todos Mas vou ter que definir Mas vou ter que definir Quando falais para o selurico Mais das vezes tais-vos a rir E mais das vezes a brincar Tais-me a tentar atingir Olha eu não fui ajudado Então ficas a saber Olha eu não fui ajudado E é aí que eu valorizo Coisas por ter imigrado Quando eu fui para o estrangeiro Via de cabeça louca Prometer-me uma coisa E chegava ao finheiro A vida de um imigrante Olha atrás muito sofrimento Vós devias de imigrar Era para teres conhecimento É preciso Tá boa, cara Na língua é preciso ter tempo Por vezes quando se fala nos imigrantes Na língua é preciso ter tempo Na língua é preciso ter tempo Que só Deus sabe o que um homem passa Ai, ó frio, chuva e tempo E migrei, ai pequenito E migrei, ai pequenito E hoje estou todo consolado E hoje estou todo consolado Quem tem quem fala mal do estrangeiro Para mim é o excomungado E eu vou vos dizer porque Que quem dá não tem poder Quem fala mal do estrangeiro É porque não foi para lá trabalhar Não me acordei, eu vou levar Há um bocado disse Que não emigrei Digo isto com teoria Mas para chegar ao ponto que estou Trabalhei de noite e de dia Por isso é que eu fui moro Para não fazer tantas horas Já está bem Sou pau para tu a dar colher Vou-te responder Se lorico Sou pau para tu a dar colher Sou pau para tu a dar colher Olha só, não está rico aqui Quem não trabalha ou não quer Agora é para ti Eu não vejo muito rico Onde é que é que é você que está aqui? Não me ponho amarelo É que este também fabricou pão Sem ser farinha Sem ser farinha Mete farela Eu vou-te pôr no castelo Tu és um tipo coelho Mas olha, não leves amado Olha, não leves amado Eu ganho o meu dinheiro Olha com farinha e sal E aí, Iago, Iago, Iago Agora é a tua, meu amigo Eu preciso trabalhar muito Eu cantigas em as mim Eu cantigas em as mim Mas se a rei já és uma referida E ainda fós-lhes pobrezinho Agora é para ti, seu tiro Teu amigo está bem, vai Está que é um bom cantar Além de eu ser o mais velho Não tenho o que vos ensinar Então vais ter que levar Falaste dessa maneira Eu vou cantar em primeiro Toda a vida ouvi dizer Que o galo está no capoeiro Mas que o maior Aldravão Aqui é chamado ao padeiro Eu vou te dizer porquê Eu vou te dizer porquê Em Marcelo chora a galinha É que o padeiro é Aldravão E o cliente saninha Quando está a fazer o pão Quando está a fazer o pão Mete farelo e não farinha Vai só sair fora da linha Vai só sair fora da linha E teres pouca inteligência E teres pouca inteligência Se não tivesses qualidade Não tinhas anos de existência O cliente não é todo Ouvi deste celulico O cliente não é todo Levanta-se de madrugada Faz o trigo e faz o bolo E às vezes ainda vai lavar Olha poma tanto perdão Já botaste o teu engodo Já botaste o teu engodo Pois isto é tal e qual E olha que isto é tal e qual E olha que isto é tal e qual Você não bota farelo na farinha Se não sair pão integral Obrigado pessoal Obrigado pessoal Por na roda me deixar entrar Por na roda me deixar entrar É uma alegria quando vimos de fora Este povo encontrar Porque reguemos as nossas tradições São homem no sol de zurreiro E esta coisa leva-a para a frente Olha por este mundo inteiro Obrigado meu malheiro Andava morto putinho Está de bom E vinha esta romaria Vinha esta romaria A Santa Marta do maria Até que enfim que chegou Eu vou te dizer uma coisa Eu vou te dizer uma coisa Não me quero armar inteligente Vou ver se daqui não vi Então levas pão aos peruanos Levas à porta do Senhor Mas eu nunca fui rico Mas eu nunca fui rico És curto de inteligência Lá em cima em Téboa dílice Não falha a tua potência Mas tens de que portar bem Que tens lá a tua concorrência Eu sempre tive competência Eu vendia trigo Eu vendia trigo As preguias Eu como tu nunca vi Eu como tu nunca vi Eu não sei a onde moras Se não te vendia a ti Agora pode solteiro E ele falou-me no farelo Boilados de pervideiro Boilados de pervideiro Eu vendia que se é da mulher Cada vez que portou bem Cada um dá o que tem Cada um dá o que tem E eu a cantar puxo Puta meu ribeiro E eu a cantar puxo A minha mulher me disse O teu cacete era musco Vai labrar a terra a outra Os momentos são tão belos Eu da ti a cacete do bom livro Olha feito em Marcelo Agora para ti Malheiro Esta quero aproveitar Um pedido vou fazer Oh Santa Marta do ar E já que estás na Suíça Comete que lá os dois vai lavar Nem que vá para lá cantar sem dinheiro E não tenhas nada para pagar Basta ir ao teu encontro E os momentos são brilhantes Porque eu encho o meu coração A cantar para os imigrantes Eu antes queria ter amantes Eu antes queria ter amantes E que eu gosto de brincadeira E se caso fosse distante Era outra brincadeira Já que estás a oferecer ao homem Já que estás a oferecer ao homem Estás vendo Oh deixai-me assim cantar Estás a votar Oh deixai-me assim cantar Lá onde este artista vive Olha já lá fui cantar Isto é de boa gente Que vale a pena acompanhar Temos ali o teu pai O meu nome é Sérgio É ele mesmo Por isso não tinha que botar bem É lá o patrão da casa É o nosso amigo Mas não tinha que deixar Não tinha que deixar Vinha cerveja rico E cerveja de uma fortuna E às vezes até rascar antiga Ele não tinha graça nenhuma Pega o rio Ele já foi à minha comuna Ele já foi à minha comuna Foi eu que o ai lá levei Foi eu que o levei E só Deus sabe, minha gente Foi eu que o ai lá levei Se acaso quiseres lá ir Se acaso quiseres lá ir Gostei mais da tua destreza Gostei mais da tua destreza Ou te pediste-me três mil euros Mas já vais da pobreza Mas se acaso for bem marcado Mas se acaso for bem marcado Isto são coisas que eu sinto Fico com o telefone de todos Marcá-me um louco para as torcidas Que é que é lindo Olha de verdade não minto Olha de verdade não minto Eu rezei e eu, oh santu, beijo Eu rezei e eu, oh santu, beijo O dinheiro não é tudo Pois é mais lindo é o único milho Só o teu luto tem cuidado, só o teu luto tem cuidado, que escorregaste-me sem crer. Que escorregaste-me sem crer, como artistas que o somos, olhei e é feio a fazer. Eu já estou a compreender, eu já estou a compreender. Eu sei que tens muita moinha, eu sei que tens muita moinha, ele pediu 3 mil euros, dinheiro para viajar num dia. Eu já estou a compreender, eu já estou a compreender, eu já estou a compreender. Eu já estou a compreender, eu já estou a compreender. Eu já estou a compreender, eu já estou a compreender, eu já estou a compreender. Com respeito eu ir à Suíça, eu aqui não pedi nada. Só vi ontem os tocadores, porque vão na desgarrada. Até posso ir à Suíça, mas pedir eu não peço nada. O bem está a Inglaterra, na minha canta cantam eles. E lá não fizemos guerra, por acaso a terra ganhou eles. Em Prigueiro ficou ele, e o segundo aqui estão. Boa tarde companheiros, as cantigas não são velhas. Eu enchi o coração para encontrar um pardalho. E o mau atar do meu rideiro, na mesa é para o talher. E que seja a última vez que deias caceta à minha. erstas é. Este é um artista qualquer, tu és um artista qualquer. Mas para mim exemplar, tu já estava ciumento. Nem te queria deixar o trás. Estamos todos a brincar, estamos todos a brincar, há mentiras, há verdade, e a coisa mais bonita é respeitar a amizade. Pessoas com certas idades, aqui como amigo Ribeiro, eu já o conheço há anos, e sempre um artista porra, obrigado a ti Malheiro, obrigado ao Pardeiro, não devias estar aqui, era não mente aguardar o velho. Cada um das suas parelhas, cada um das suas parelhas, então se é para terminar. Então se é para terminar, da parte deste Malheiro, foi um prazer cabos encontrar. No que diz respeito irá à Suíça, no que diz respeito irá à Suíça, eu não sou nenhum lambão, não vou fazer cá justiça, nem dizer palavra em mão. Eu vou meter um porco no espanto, este caralho é que vai louvar o pão. Ficais no meu coração, então eu ia vigiar o bem. Cara de mi coleiro, olha vigiar o bem, és no meu imó, cara de cabreiro que és tu. Apertaste-te, eu não sei. Primeiro a meu amigas, e agora para vós trias, deitei o pé ao travão, a 29 de julho, e desir no meu coração. É um homem com paixão, é um homem com paixão, é vida mesmo assim. É um homem com paixão, é um homem com paixão, é um homem com paixão, e te dou é tarde, gostei de te, eu vou só pedro. Aplausos 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 Aplausos